E aí pessoal, beleza? Hoje falaremos sobre o ETF ACWI11. O que é este ETF ACWI11? Vamos ver já já, mas vale lembrar que nunca é uma recomendação de compra ou venda, ok? Você é responsável pelos seus investimentos. Vamos lá pessoal. Então pessoal, que ETF é esse? O ACWI11. O ACWI11 é um ETF que busca acompanhar o desempenho dos principais índices de bolsas de valores do mundo. A sigla ACWI vem da frase em inglês All Country World Index, que pode ser traduzido livremente como Índice de Todos os Países do Mundo. Então pessoal, esse é mais um ETF lançado pela XP Investimentos no início de 2021. O índice utilizado como benchmark pelo fundo é o índice MSCI ACWI, que engloba quase 3 mil ativos de aproximadamente 50 países diferentes. O outro ETF que a gente pode comparar com esse ETF é o VT da Vanguard, né? Ele busca sempre empresas globais gigantes. Entre as principais empresas com maior peso na composição do ACWI11 estão a Apple do iPhone, a Alibaba, né? Sites como o AliExpress, é um grupo muito grande na China. A Amazon, a TSM, que é uma empresa de Taiwan que fabrica chips, né? Ela tem um chip específico que só ela faz e vocês estão sabendo que os chips estão em falta, né? Ela tem muita demanda para a TSM, uma empresa muito boa que eu penso em colocar em minha carteira pessoal. Sobre essa empresa eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, um vídeo do canal companheiro aí, Valo Invest, que está falando especificamente dessa empresa de Taiwan, beleza? Quais são as vantagens desse ETF? É possível listar algumas vantagens, vamos ver aqui. Diversificação internacional, como eu falei, são empresas de 50 países que estão nesse índice. Praticidade, você pode comprar na bolsa de valores aqui brasileira. Não tem por que ficar com medo, né? E a taxa de administração é muito pequena, ela é de 0,3 ao ano, né? E se você paga a XP, ela já vem automaticamente e também ela já paga uma taxa do ETF lá nos Estados Unidos, certo pessoal? Então vamos lá falar para a RICO para comprar este ETF ACWI11. Vamos lá. E aí pessoal, já estamos dentro da RICO, vamos clicar aqui em Investir, Renda Variável, vamos comprar este ETF Global, né? A da ACWI11 da XP. Vamos ver, clico aqui, comprar, vai me pedir aqui, avançar só é o mesmo, vai me pedir aqui a assinatura eletrônica. Vamos dar um tempinho aqui, parar um pouquinho, assinatura no lugar, vamos confirmar. Prontinho, já compramos. Prontinho, já compramos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri